A autonomia para tomar a medida que achar necessária. O número de municípios classificados como risco muito alto para a transmissão do novo coronavírus também subiu no estado. Agora são 25 e para esses municípios a recomendação é de medidas de distanciamento social mais restritivas que desaceleram o crescimento da doença, ou seja, o bloqueio total, o chamado lockdown. Bom, e depois do decreto anunciado ontem pelo prefeito Emanuel Pinheiro, você viu inclusive um trecho aqui no Jornal da Tarte que inclui rodízio de carros e de CPFs durante a pandemia da Covid-19 na capital. O setor do comércio foi em busca de um diálogo. Os empresários alegam que não houve discussão com os setores fundamentais. Os manifestantes se reuniram em frente à Prefeitura de Cuiabá em protesto. Representantes de entidades como o FEComércio, a Câmara dos Dirigentes Logistas, a Associação Comercial e Empresarial de Cuiabá, a Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas, além de vários sindicatos. Um levantamento feito pela FEComércio aponta que já são mais de 20 mil desempregados em Cuiabá. Nós precisamos que dentro dos planejamentos possa ter de fato um combate efetivo e dentro desse combate efetivo que possa ser criado um protocolo de combate à doença. Como assim? Quais são as alternativas? Um exemplo, a testagem massa da população. Não adianta a gente fazer uma quarentena, mandarmos as pessoas para casa não sabendo quem de fato está infectado ou não. O porquê não investir nesse momento, nessa massa, nesses exames. Então nós precisamos elevar essa conscientização para a população e de fato termos medidas efetivas para combater a doença e que possa ter um alinhamento maior entre os entes públicos. Nós não fomos consultados e não tivemos participação em nenhuma. Por isso que sai um decreto desse absurdo, onde coloca chapa de carro par, par, par e também o do CPF. Muitos classificaram como absurdo o decreto polêmico. Ele causou repercussão nas redes sociais, no meio político e como nós vimos entre vários setores. Ontem à noite mesmo houve reunião entre prefeito e a Federação das Indústrias do Estado. Nós vamos pedir à Prefeitura de Cuiabá que prorrogue os efeitos desse decreto para que nós possamos ter mais tempo para analisar a real eficácia de algumas medidas que estão lá anunciadas, como por exemplo o rodízio de carros, que foi um real desastre em São Paulo, porque aglomerou mais gente dentro dos mesmos veículos. Isso não nos parece uma estratégia vencedora para o combate à epidemia e para a prevenção ao contágio. Mas mais do que isso, nós precisamos melhorar urgentemente o atendimento às pessoas que apresentam os primeiros sintomas ou que foram recentemente diagnosticadas com Covid, antes que elas piorem da doença e pressionem ainda mais os hospitais e os leitos de UTI. Decretar medidas a cada semana, em cada município de maneira diferente, não vai nos ajudar a vencer a epidemia. Bom, o rodízio de veículos nas vias públicas da capital, teoricamente, começaria a valer na segunda-feira, segundo o decreto. Fica assim, os veículos com placas de final 1, 3, 5, 7 e 9 poderão transitar nos dias ímpares e os com placas com final 0, 2, 4, 6 e 8, que são placas pares nos dias pares. Já os cidadãos com CPF com final 0, 1, 2, 3 e 4 poderão ser atendidos segundas, quartas e sextas. Nas terças, quintas e sábados serão atendidas as pessoas com final 5, 6, 7, 8 e 9, isso de acordo com o decreto anunciado ontem. A população não aprovou. Esse rodízio é difícil acontecer em Cuiabá, porque o Cuiabá, você vê que nem São Paulo deu certo esse rodízio, eu acho que o Cuiabá não vai dar certo, não. Tudo errado. Ele tem que criar uma equipe para fazer coisa inteligente, não é um aburrice dessa que ele está fazendo. Quem vai chegar com CPF no lugar para comprar, não sei o que, não pode andar de... Daqui um dia não vai poder andar de termo, não vai andar de chinelo. A senhora acha que vai funcionar esse rodízio? Não vai nada. Não vai. Bom, a gente viu o finalzinho aí da senhora falando que também não concordava, achava que não daria certo essa história de rodízio. As repercussões foram as mais variadas, inclusive nas redes sociais. Todo dia nós procuramos a versão oficial do prefeito Emanuel Pinheiro sobre o decreto. O que ele faria depois dessa pressão social? Mas ele ainda faz suspense. Algumas fontes do município confirmaram que ele estaria sim disposto a ceder, principalmente no que diz questão ao rodízio. Isso foi confirmado com secretários do município, alguns assessores e até representantes de setores que estiveram com o Emanuel Pinheiro. Mas, repito, por enquanto, silêncio por parte do Executivo Municipal. Nós vimos a Fê Comércio dando a resposta de que até segunda-feira sairia alguma resposta. O que vale até agora? O que começa a valer nessa sexta-feira vai ser o toque de recolher antecipado, que começa a partir das oito horas da noite já e vai até as cinco horas da manhã. Além disso, Emanuel Pinheiro recorreu ao Supremo Tribunal Federal contra a decisão da Justiça que determinou a quarentena obrigatória na capital. A reclamação vai ser analisada pelo ministro Gilmar Mendes, que inclusive é de Mato Grosso. A decisão da Justiça em Mato Grosso leva em conta o colapso no sistema público de saúde e o número de casos e de mortes. Por isso, a quarentena obrigatória. E realmente, a estrutura das unidades de saúde não tem conseguido comportar a demanda por atendimentos. A gente tem visto isso nas portas de várias unidades e também se refletindo no trabalho dos socorristas do SAMU. A denúncia é de um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Cuiabá. O profissional que atua na ambulância tem medo de retaliações, mas contou a reportagem do Play Agora a realidade que os socorristas estão enfrentando. Existem várias defasagens da falta de material também, a qualidade das bolsas avançadas, os materiais de trabalho são todos vencidos. Então tem muita coisa errada ainda para ser corrigida, para se manter um padrão de alto nível como exige o SAMU. Essas mensagens, as quais a reportagem teve acesso, é de um grupo da Escala de Médicos do SAMU de Várzea Grande. Nos relatos, problemas nos atendimentos e falta de remédios. O Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde de Mato Grosso checou as denúncias. Não procede a questão de falta de medicação. As medicações que são do rol de atendimento, da rotina do SAMU, tem estoque, está normalizado. Mesmo com profissionais afastados, a equipe tem sido remodelada e os profissionais estão trabalhando na raça, mas estão trabalhando. Outro problema é a espera das ambulâncias na porta das unidades de saúde. Por falta de vagas, elas acabam virando leitos. Aqui, gente, chegou mais um SAMU, mais um SAMU, Policrínica do Cristo Rei, gente. Várzea Grande. Isso aqui é Várzea Grande. O paciente ainda está ali, ó. Não é mentira, gente. Não é mentira, ó. O que está acontecendo, ó. A realidade é essa. A gente tem denúncias aqui de que o SAMU está com o paciente dentro da ambulância por mais de seis horas, porque não tem nenhum local, nenhuma UFA, nenhum hospital que está recebendo esses pacientes porque estão todos lotados. No último domingo, o William Nether Jr., de 23 anos, morreu dentro de um apartamento depois de passar mal com Covid-19. O SAMU foi acionado, mas só chegou quando o jovem estava morto. O prédio fica perto de um posto do SAMU e da central de regulação. A menos de 50 metros é um posto de ambulância avançada. Além de que, existe o VIR, que poderia estar fazendo esse suporte a esse jovem que faleceu. Porém, não se sabe por que que não foi acionado nem o VIR e nem o UFA-1, que está bem ao lado da residência onde esse jovem se encontrava. Então, são coisas que têm que ser respondidas para a população. A empresa que executa o serviço do SAMU aqui em Mato Grosso, a Vida Goiás, com sede em Goiânia, é alvo de investigação do Ministério Público Estadual e do CRM do Estado desde o início de março desse ano. Os órgãos receberam denúncias de mau atendimento prestado pela empresa. Nós tentamos contato com os responsáveis pelo serviço, mas as nossas ligações não foram atendidas. Bom, a Secretaria de Saúde, assim como a CISMA, também disseram que é notória essa questão de não haver mais vagas nas unidades públicas e, por isso, essas macas de ambulância estarem se tornando leitos. O que não é novo também. Antes da pandemia, isso já acontecia diante das unidades insuficientes. Bom, no que se refere ao atendimento do paciente de 23 anos, que morreu no último domingo, a Secretaria de Estado de Saúde disse que as informações já foram dadas em nota, que o atendimento foi realizado por insistência da equipe plantonista, mesmo diante da dificuldade em estabelecer comunicação com o solicitante. E que todas as chamadas, inclusive, são gravadas. Atualmente, segundo a SES, o sistema, o serviço, dispõe de ambulância exclusiva para atendimento de pacientes com Covid-19 com uma equipe capacitada, que também não estão faltando EPIs nem material dentro das ambulâncias para esses atendimentos. E que todas as denúncias são encaminhadas à prestadora de serviço. Vamos para um intervalo rapidinho aqui no Jornal da Tarde. Daqui a pouco eu volto com mais notícias dessa sexta-feira. Estamos enfrentando um momento muito importante. E em momentos como este, nossas decisões definem não apenas o nosso futuro, mas o de todos. E é preciso agir com responsabilidade, priorizando pessoas em vez de números. Por isso, em respeito à vida e ao nosso compromisso com o jornalismo, o Play Agora está trabalhando com equipe e programação reduzidas. Com as medidas necessárias para garantir a segurança de todos. E quando tudo isso passar, e logo vai passar, voltaremos com nossa grade de programas. Sempre com um jeito novo de fazer entretenimento e jornalismo. Play Agora. Agora é hora de se cuidar. Ações de combate ao coronavírus fazem parte do trabalho da Assembleia Legislativa. Como solicitar a redução de imposto nos produtos de proteção à Covid-19. E garantir a distribuição de máscaras faciais a famílias carentes e servidores públicos. Nosso trabalho é possibilitar que as famílias de baixa renda tenham melhores condições para enfrentar a pandemia. E que os documentos públicos essenciais aos cidadãos tenham seus prazos de validade flexibilizados. A Assembleia Legislativa mantém todos os seus esforços voltados para que a vida dos cidadãos matogrossenses siga seu caminho com confiança. Até agora, mais de 150 medidas foram propostas pelos deputados estaduais e muitas delas já foram aprovadas. Este é o nosso trabalho. Assembleia Legislativa de Mato Grosso O momento é desolamento, porém é preciso pensar no coletivo. É saber que comprar tudo é o mesmo que deixar um nada para o próximo. É tempo de ter empatia, tenha fé e esperança. E logo, logo, quando tudo isso passar, vamos comemorar não só o fim da pandemia, mas também o fato de nos tornarmos seres humanos melhores. A gente falava sobre falta de vagas em unidades de saúde há pouco antes do intervalo. E eu estou lendo a notícia que acaba de sair, que o governo de Mato Grosso vai entregar mais 94 UTIs e ainda garantiu custei de outras 159 para as prefeituras do interior. Esse levantamento consta no detalhamento pedido pela Justiça ao governo do Estado e também às prefeituras de Cuiabá e Varzegrande, quando da obrigação da quarentena, né? Do decreto de quarentena obrigatória. Mauro Mendes disse que essas UTIs serão entregues gradativamente. Pelo cronograma que eu estou vendo aqui, serão leitos entregues no dia 10 do 7, depois uma segunda etapa no dia 15 do 7 e ainda no dia 20. Ainda existem outras 64 para serem definidas as datas exatas de implantação. Tudo isso é resultado, é resposta, na verdade, ao pedido da Justiça sobre o cronograma de instalação de novas UTIs específicas para o tratamento de pacientes com Covid-19. Quem estava numa das UTIs, mas de um hospital particular, era o pastor Rubens Ciro de Souza, de 68 anos, mas ele morreu nesta sexta-feira em decorrência da Covid-19. Ele estava internado há uma semana na UTI do Hospital Fêmina e acabou não resistindo ao agravamento da doença. Rubens era pastor na Assembleia de Deus em Varzegrande e vice-presidente da Convenção dos Ministros das Assembleias de Deus de Mato Grosso. Ele é filho do pastor Sebastião Rodrigues de Souza, que você vê na foto, de 89 anos, presidente da Assembleia de Deus em Mato Grosso. Sebastião segue internado na UTI também em decorrência da Covid-19. O pastor vem apresentando melhoras, com bons sinais vitais, pressão controlada, mas ainda está parcialmente sedado. A esposa de Sebastião, Nilda de Paula, de 90 anos, também foi diagnosticada com Covid, mas ela se recupera internada num quarto do hospital. O pastor Rubens deixa a esposa e três filhos e os protocolos de biossegurança por causa do coronavírus impedem que haja velório. Problemas com correspondências, entregas durante a pandemia. Você já teve algum problema assim? Pois é, muitas pessoas estão relatando esse tipo de complicação. E a Gabriela Arantes explica pra gente agora os motivos. O comerciante Paulo fez uma compra pela internet e está, ao mês, esperando o produto chegar. Não chegou na unidade de Cuiabá, ou seja, está perdida no meio do caminho. Não existe nenhuma informação de nenhuma das duas unidades, de Barça Grande, de Cuiabá. O correio não nos permite acesso a nenhuma dessas unidades, porque não existe um telefone. Se tem um telefone, se você acha, liga, não te atendem. Tenho certeza que muitos estão na mesma situação. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores dos Correios de Mato Grosso, os municípios do estado acumulam aproximadamente 1,2 milhão de cartas e encomendas que estão paradas em Cuiabá e Varza Grande. Você não é por conta da pandemia. Pode dizer que uma pandemia agravou o problema, veio o atraso mais, mas a questão do atraso já vem, já se arrastando há muito tempo, há quase 10 anos, você tem uma ideia, desde 2011, que não tem concurso público nos Correios. E, nesse tempo, saiu muita gente, muitos foram, saiu no IPDVs, alguns aposentaram, e o número de trabalhadores são insuficientes. Desde 2015, já vem ocorrendo os atrasos, porque a empresa acabou com a rede postal noturna, que vinha aqui antigamente. as encomendas e as cartas, todas elas chegavam e saiam daqui tudo de avião. Agora, o serviço de sucateamento da empresa vem tudo por carretas, ou seja, demora um tempo mais para chegar aqui. Alguns postos de entrega domiciliar dos Correios foram suspensos por determinação da Justiça do Trabalho, após a confirmação de contágio nos funcionários. Segundo o sindicato, são 30 trabalhadores infectados pelo novo coronavírus e 30 suspeitas. Nós, do sindicato, entramos com a ação na Justiça, até para que fosse mantido só o serviço essencial, que é o transporte de medicamentos e ou alimentos, que são serviços essenciais do Correio. A gente entrou na Justiça, só que assim, o juiz não deu a liminar para a gente quando a gente entrou. Agora, quando infectou vários trabalhadores, nós conseguimos eliminar e tem cinco CDDs parados. Nas duas cidades, apenas as centrais do CPA e do centro de Varza Grande estão em funcionamento. Bom, em nota, os Correios consideram que não há distinção dos serviços que foram afetados ou não. O que se constata, de uma maneira geral, é um quadro de desaceleração das atividades. Mesmo diante desse cenário, as entregas e o atendimento nas agências estão ocorrendo, seguindo várias medidas de segurança, segundo o Correios. Grande parte das agências do Estado também continua funcionando ao público das nove às cinco da tarde. Os Correios estão promovendo adequações nas operações para garantir o funcionamento e o acesso aos serviços postais. Mas você viu aí que, principalmente, aqueles serviços essenciais são os que continuam. Bom, para terminar, uma boa notícia. Foi sancionada no Estado a lei que determina a disponibilização pelas operadoras de telefonia e de internet móvel dos acessos a sites de comunicação, redes sociais e streaming, sem desconto no pacote de dados dos clientes. Também ficam proibidas as suspensões dos serviços e a redução da velocidade da internet, enquanto durar esse período de medidas de contenção da Covid-19. As operadoras também não podem suspender os serviços se o cliente não pagar, por motivo de inadimplência dos consumidores. Aqueles consumidores que estiverem em áreas de restrição de deslocamento. É o caso, por exemplo, de Cuiabá e Varzé Grande, agora com a quarentena obrigatória. A lei começou a valer ainda ontem. Caso tenha algum problema, o consumidor pode acessar a plataforma online, consumidor.gov.br, e registrar sua reclamação. Você registra sem sair de casa e por meio desse site aqui já é aberto um processo pro seu caso. Então, sem cortes, sem diminuição de velocidade e acesso sem descontos nos pacotes, a sites de notícias, streamings e redes sociais durante o período de pandemia. Bom, acabo de ver também que o DETRAN de Mato Grosso decidiu suspender atendimento em novas cidades, temporariamente, 56 cidades, está prorrogando ainda outras, nesses municípios justamente que estão com classificação como de alto risco para a Covid-19. Então, nesses municípios vai ser suspensa temporariamente, o atendimento vai ser fechado, na verdade, a unidade do DETRAN. A gente segue acompanhando, isso vale a partir de segunda-feira, então vamos trazer as informações aqui no Jornal da Tarte. Obrigada pela sua companhia, a gente vai se falando durante a nossa programação. Bom fim de semana. Obrigada pela sua companhia.